o nariz para o que é isso o embriague oh O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ao 해주E do botão. ai meu deus velho volta a inventar, volta a inventar não tem ranhão, não tem todos na real mano aqui está na direita, todos eles estão na direita vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ai partida é difícil muito mais difícil que eu não devia ser muito mais difícil que eu não devia ser vou lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mano Não faço ideia, mano. Na teoria seria a Zarya, porque... Você só pega muito raio nessa comp e mata as pessoas. Simetra farma em bolha da Zarya? Ah, mas recupera baladões. Como é que ele vai fazer? Ele está aqui atrás. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vai, vai, vai. O verso vazou, mano. Vira, vira, vira. Olha que desmata. Não tem mais... Não tem mais... Mano, como que todo mundo saiu dali em um segundo? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu acho que são todos, mano. Espera que desmata. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O que é isso? O que é isso? Está mal ulti. Bota a metade. Bota a Lua. 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 Não precisa da carga. A Lua. A Lua. Também não. Nossa, a gente vai só levar a inteira, a gente lavou com mais facilidade do que no primeiro ataque. Vai entender. É verdade, não, é real, eu usei Neta ali no terceiro ponto, ela trabalhou demais, mas tanto eu quanto você, mano, porque eu já sou um Gin, eu já tomo o dobro de dano de passiva. Daí com o Orb do Xenia, aí ele quebra as pernas. Ele também tem que ser venhado, tem que ser venhado, tem que ser venhado, tem que ser venhado. O knife é chamado Gracie, o ax é Kownich, e eles... É fácil jogar um partida assim, mano, pra ser bem sincero. É umas 5, ó, 5 e 20. Deve ter que jogar mais um, não, por Deus. E não se enganar. Cara, enquanto ele estiver de Soldier, pra mim é mais suave do que Ash, né? Tem que ter dinamite, o Bupi me quebra demais. Tem que ter dinamite, o Bupi me quebra demais, o Bupi me quebra demais, o Bupi me quebra demais. Ah, eu errei. Vou ver se tem metade, vou ver se morre. Aí, pô, é sacanagem, aí o Bupi me ajuda, né? Eu quero ver se eu for de verdade aqui, em cima. Não vou mentir. Muita! Bupi me ajuda. É só um suje, eu sou. Não deve ter nada. Certo. 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 Eu vou amor. Não é? O que é isso? O que é isso? Não é? Não é que isso morreu com a coisa, né? o bichula com 20 mortes ai toma cara essa partida foi muito grande eu to tipo com 6 kill na blade 6 ou 7 exato to falando mano é muito melhor não usar blade deixar no psicológico dos caras esse cara tem blade, mas eu não vou usar porque é ruim 77 do jogo